Oi gente, bom dia gente, vocês estavam com saudades de mim? Eu estava com saudades de vocês, por isso I'm back Poderia não estar com essa cara, né? Poderia, mas também já sabemos que isso não vai rolar Tiver que fazer maquiagem todo dia não vai rolar fazer vlog Oi gente, então, primeiro de tudo eu estava com saudades reais, 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 reais E eu estava sentindo falta e eu gosto de gravar vlog, então por que não? Não sei ainda como que vai ser isso, como que vai funcionar, se eu vou fazer todos os dias, se eu vou postar todos os dias Postar todos os dias praticamente impossível, assim, já nem precisamos levar isso em conta Mas não sei se eu vou gravar vlog todo dia, até quando que eu vou fazer isso, mas sei que eu estava a fim de fazer E por um motivo mais especial, assim, nesse mês, que é o carnaval que está chegando E eu acho, assim, que nos últimos tempos, assim, nas últimas semanas Natal, ano novo, viagens e tudo mais, eu devo ter engordado fácil uns 3kg E queremos o que? Queremos eliminá-los até o carnaval Ainda nem sei o que eu vou fazer no carnaval, mas sempre acaba rolando, no mínimo, uma piscina, né? Então, pelo menos isso a gente vai ter que dar uma eliminada E como já tinham me pedido dicas, várias pessoas comentaram quando eu falei que eu queria fazer vlogs diários e tal Falaram pra eu dar dicas de dieta e de exercício e tudo mais Eu resolvi colocar isso junto, porque, assim, é uma luta diária pra mim, entendeu, gente? Não é assim, não sou nem um pouco fitness Eu tento ser Então, eu achei que seria legal, porque eu mostro pra vocês E vocês me incentivam, e como eu vou ter que gravar Eu vou comer menos besteira e dar menos mancadas na academia Então, eu acho que vai ser legal Se vocês acham que vai ser legal, dá um like aí pra mim, me ajuda Porque, assim, se for um fracasso, eu não vou continuar fazendo Mas, se vocês gostarem, tamo juntos Hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira é um dia bom pra começar a dieta Eu voltei de viagem semana passada Nem contei pra vocês, assim, mas Quem acompanha nas redes sociais e tal, me seguem tudo aí Bárbara Lacativa no Instagram, no Snap e tal Que eu posto tudo em tempo real, né? Obviamente Mas eu acabei indo pro Rio Eu acompanhei o vlog, mas deve estar, tipo, watch Porque, assim, eu fiquei o mês inteiro sem saber o que eu ia fazer Fui atrás de agência, fui atrás de um monte de viagem Aí eu ia pra vários lugares Não fui, acabei indo pro Rio, assim, mas resolvi E no dia 26, acho E fui pra lá no dia 27 Foi uma coisa, assim, bizarra, sabe? De um dia pro outro mesmo Mas o fim acabou dando tudo certo, foi uma delícia Eu fui passar o ano novo numa festa lá Fiquei na casa de uns amigos E aí, nos últimos dias, acho que Não lembro se foi segunda É, acho que segunda-feira eu fui pra Teresópolis Que é a região serrana do Rio Também na casa de um amigo Fiquei mais uns dias lá E voltei pra cá semana passada Então, assim E eu, gente, viagem eu nunca me preocupo, sabe? Com dieta e tal Comi muito lanche, isso que eu acho que ferra Porque, no geral, eu até não comi muito, sabe? Mas quando você tá viajando, tá na casa dos outros E às vezes tem pressa E tipo, ano novo, muito lugar fechado Muito lugar lotado Gente, o que é aquilo? Eu nunca vi uma cidade tão lotada na minha vida Não tinha um restaurante sem fila de espera, assim, de uma hora Então a gente acabou comendo Mac, Subway, Burger King Entre outros E acho que lanche incha muito Então, assim, o que me ferra muito é glúten e lactose Eu já fiz exames reais, assim Inclusive já vou passar esse perfil, assim, pra vocês de cara Logo no começo Que são dicas boas pra quem quiser tentar, pelo menos, ver Porque eu fiz, de lactose eu fiz o exame mesmo E eu tenho, não chega a ser uma intolerância, uma alergia e tal Mas eu produzo pouca lactase Que é a enzima que quebra Que creva Que é a enzima que quebra A lactose Então, como eu produzo pouca Meu corpo não digere bem o leite Então isso faz muita diferença Porque, assim, eu me sinto um boi Logo assim, em seguida Tipo, comi queijo Essas coisas eu amo Então, assim, eu não deixo de comer Vamos supor, se eu for numa pizzaria e tal Eu amo pizza de quatro queijos Eu amo massa Com muitos queijos Então, não é uma coisa que eu vou parar de comer pra minha vida Mas eu evito Então, no dia a dia Estou tentando evitar Vou tentar esses dias Porque isso eu fico um boi E o glúten também foi meio que uma experiência que eu fiz Eu mesma, sabe? Eu não fiz exame, nada Assim, eu não sou celíaca Mas eu percebo que dá muita diferença Quando eu diminuo Assim, eu percebo muito isso no jantar Se eu jantar um carboidrato Com glúten complexo e tal No dia seguinte eu acordo com aquela pança Se eu jantar, tipo, leve Assim, como fala? Tipo, limpo, sabe? Salada, uma carne, um peixe, uma coisa assim Eu acordo com a barriga chapada Então, vamos focar nisso, né? Então, gente, por enquanto é isso Era isso que eu queria falar Que eu vou fazer vlogs esses dias Pra gente se incentivar Aí nos dias até o carnaval Não sei se eu vou vlogar no carnaval Não sei se eu vou continuar fazendo vlog pra sempre Mas sei que no momento é isso Eu tava afim de fazer E eu acho que vocês vão gostar Então, eu espero que vocês gostem Não esquece de deixar o like E eu vou mostrando pra vocês Agora eu ainda não almocei Eu acordei agora Todo dia que eu acordo Eu tenho que tomar café puro Puro, puro, puro Sem adoçante, sem nada E água É o que eu tomo todos os dias O ideal seria tomar água morna com limão Mas eu preciso do café Então Eu já tomei café com água E agora eu vou esperar Vou almoçar direto Porque eu acordei tarde Acho que eu vou comer carne com salada Mas eu mostro pra vocês Então, até já Ó, gente Peguei bastante salada Brócolis Aí o brócolis eu só coloquei Um pouquinho de alho torrado Pra dar um gostinho E um deles é kibe Não sei qual Um deles é kibe E o outro é kafta E os dois foram feitos na air fryer E o Romeu já deitou ali Porque tá querendo comer Nossa, tá suja a cozinha, né? Oi Oi Fala oi Nossa, o Romeu Você tá me ignorando muito ultimamente Bom, gente Almocei e tomei um banho E a minha Nossa Parece que tá o vento Minha mãe quer que eu vou com ela no shopping Que ela tem uma formatura Não sei se esse mês Mas que vem ela quer ver vestido Então Eu já coloquei uma roupinha pra ir Gente, sonho de chinelo Isso é aceitável Eu acho que sim Queria morar na praia Então esse é o meu look do dia Meu chinelinho Love Esse vestido eu amo Ele que ele é mais Um pouco mais curtinho na frente E comprido atrás Quando eu tô mais magrinha Eu uso ele com cinto Que aí eu deixo bem marcando a cintura Aí fica tipo, ó Fica Só assim já dá pra ver Que fica bem melhor Assim, fica mais fofinho Mas eu tô me sentindo muito barriguda Esses dias Pós comida Então eu quero ir com ele Soltinho mesmo Fiz meu cabelinho de sempre O meu conjuntinho Que eu tô usando todos os dias E é isso Ai, preciso pegar uma bolsa E vamos Oi gente Eu dei uma sumidinha Porque eu acabei ficando muito mais no shopping Do que eu esperava Tô tá cansada Tô com olheira A gente foi Acho que era umas 3 da tarde E a gente voltou agora São 7 Porque a gente foi no shopping Ver o vestido lá pra minha mãe Aí não fui no achonada Gente, é um saco ver vestido de festa Eu não sei se vocês acham isso Mas eu acho isso Porque eu gosto muito Eu adoro vestido de festa Eu amo roupa Só que Ou eu não gosto de nada Ou eu gosto de tudo Quase tudo que eu gosto é muito caro E eu acho um desperdício Gastar essas quantias absurdas Com o vestido que você vai usar Poucas vezes Então enfim Quase sempre eu alugo, inclusive Quando eu tenho festa e tal Porque eu não gosto de repetir e tal E aí eu acho mais prático Mas enfim Minha mãe, como é formatura Ela quer comprar Um que dê pra ela usar agora E o que dê pra ela usar depois E aí a gente Meu irmão queria ver uma sunga E no shopping que a gente tava Não tinha loja com a sunga que ele queria Então a gente acabou indo em outro shopping E fiquei o dia inteiro lá E preciso confessar que eu cometi um delito Porque eu tava com muita, muita, muita fome Vocês viram O dia inteiro eu só tinha comido Aquele pouquinho de salada e carne Que era tipo A carne era desse tamanho Não dá pra ver direito A proporção no... Na câmera Nem no prato Porque o prato é pequeno O prato que eu como comida normalmente É um prato fundo que é pequeno E a carne é tipo assim, ó Não Assim Sei lá, eu sou muito horrível de tamanho Vamos pegar uma régua É, tem uns 12, 13... Não, tô errado A pessoa não sabe nem ver a régua direito É, tinha uns 10 centímetros O pedaço de carne de cafta Que eu comi Então eu comi dois Mas mesmo assim Achei pequeno Porque eu tô com fome E eu tava morrendo de fome Eu tava no shopping Eu não sabia o que comer Eu acabei comendo uma esfirra aberta Eu não gravei Porque eu tava sem bateria Aliás, era esse ponto Que eu queria falar Eu fiquei tanto tempo no shopping Que eu fiquei sem bateria E aí por isso Que eu não gravei mais nada Cheguei agora em casa Deixei carregando um pouquinho E tô falando com vocês Enfim, acabei comendo uma esfirra aberta Mas nossa, tava muito boa Porque assim Eu coloco Quando eu tô fazendo dieta Assim que eu quero dar uma cortada Eu tento colocar carboidrato Uma vez só por dia E aí normalmente Eu dou preferência Na refeição Que seja meio que meu pré-treino Sabe? Então normalmente Quando eu treino à noite Eu coloco no lanche da tarde Sabe? Ou se eu treino Nossa, as crianças Estão tipo muito loucas No vizinho Ou quando eu vou treinar À tarde Assim, no começo da tarde Eu como no almoço E tal Enfim Só tento não comer na janta A não ser que seja um dia Assim que eu tenha algum compromisso Que eu acho que eu vou acabar Comendo na janta E eu não como o dia inteiro E como só na janta Entenderam? Então assim A vida é isso É a gente ficar se equilibrando Enfim Aí como eu ainda não tinha comido Minha porção de carboidratos Hoje eu comi na esfirra E agora já são quase 8 horas Eu vou fazer meu jantar Eu vou fazer uma omelete Eu acho Bem gostosa Assim Vou colocar brócolis Queijo branco E tal Acho que vai ficar top Tem grandes chances De ficar bom E quero assistir 3% Vocês já assistiram Eu comecei a assistir Esse final de semana Eu já tô Acho que no episódio 6 Tem 8 Então Pretendo acabar em breve Eu tô gostando bastante Depois que eu acabar Eu falo melhor pra vocês Do que eu achei Mas por enquanto Eu tô bem Assim Não tô Mega viciada Tipo Nossa Super querendo assistir Mas eu tô gostando E ontem à noite Os dois últimos episódios Que eu assisti Eu fiquei Real com vontade De assistir mais Sabe? Só que eu já tava Super tarde Eu parei Mas então Quem sabe Eu não acabo hoje Até Bom, então é isso Eu vou Tomar um banho Ai, eu queria tanto Lavar meu cabelo Gente, mas agora Acho que tá tarde Ai, tenho preguiça De lavar cabelo à noite Então tá Vou deixar pra amanhã Bom, vamos ver Vou tomar banho Vou fazer minha comida Hermosa pra vocês E depois de conversa Beijos Olha, gente Acabei de fazer Um ovinho mexido Com queijo branco E brócolis Tá com uma cara boa Vamos comer Oi, gente Boa noite Esqueci de falar com vocês Minhas luzinhas Permanessem firme e forte Eu precisava tirar As coisas de Natal Mas eu não tirei As luzinhas eu não vou tirar Obviamente As luzinhas são feitas Pra serem usadas O ano inteiro Sabemos disso Mas Queria falar Da minha comida Que eu tava com muita fome Que eu tenho o costume De comer de 3 em 3 horas Aí Eu jantei Era umas 8 E agora Eu comi de novo As 11 Que eu tava com muita fome E aí eu fiz uma coisa Que alguns diriam Que é nojento Mas eu acho muito gostoso Que é mamon Com um pouquinho de leite Eu coloco leite sem lactose Um pouquinho de tod Pode ser tod light E Coloquei duas colheres de granola Porque eu tava com muita fome E que senão eu ia ficar muito Meleca Sem Sustância Então eu coloquei Um pouquinho de granola Assim Não foi certo né Pra essa hora Mas Dos mais O menor Pelo menos Foi uma coisa saudável Aí eu acabei De assistir 3% Agora gente Ainda não sei o que dizer Eu achei a série muito boa Achei legal Prendi atenção Mas não sei É que Quando eu vou falar Sobre uma coisa Eu gosto de falar Direitinho Sabe Ai desculpa Deve tá fazendo barulho Do ar Mas é porque tava muito calor Acabei de fechar Não tava aguentando Eu fechei e liguei o ar Tô com as minhas luzinhas E eu queria falar isso pra vocês Que eu acabei de ver a série Eu gostei Indico Mas eu ainda não posso Falar Mais aprofundamento Aprofundamento Aprofundadamente Deu tilt no meu cérebro Então eu gosto de falar Das coisas De maneira mais Crítica E no momento Eu ainda não posso Só que eu preciso pensar Melhor sobre isso Mas Se vocês gostam De séries Tipo Aquele estilo Jogos vorazes Como chama outra Insurgente Divergente Blá 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 Provavelmente vocês vão gostar E por ser uma série brasileira E tal Acho que uma das Primeiras Assim que eu assisti Me surpreendeu Me surpreendeu muito Positivamente Achei muito boa Direção Fotografia Muito bom Enfim Tô com um pouco de dor de cabeça Então eu vou parar O vlog de hoje por aqui Não sei se isso acontece com vocês Quase todos os dias Que eu começo a dieta Me dá dor de cabeça Acho que é porque O corpo tá acostumado A comer a hora que quer O que quer E aí quando você para Ele fica satisado E ele me responde Com uma bela Descabeça e essa ruga Na testa Vou tentar dormir Pra parar de doer minha cabeça E amanhã a gente se fala Boa noite E aí Vamos lá.